Atividades realizadas pela Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania no ano de 2014, através do Centro de Referência de Assistência Social CRAS, juntamente com os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Grupo de Mães Gestantes, palestra com os temas, educação e saúde, importância do aleitamento materno e introdução dos alimentos complementares após os seis meses, sensibilização, conscientização das agentes sobre a importância da certidão de nascimento, orientação sobre o período gestacional, mudança hormonais e físicas da mulher, oficina de confecções de biscoitos e lembrancinhas, recebimento de kits gestantes. Semana do Bebê, Grupo da Alegria dos Idosos, atividades físicas e bem-estar, forroterapia, caminhadas objetivando incentivar e desenvolver habilidades e potencialidades saudáveis, palestras informativas com os temas, direito da pessoa idosa, cadastro único, oficinas, máscaras e colares para o carnaval, árvore e decoração natalina, lembranças variadas, viagem de confraternização às cidades, de Jaicós, Vera Mendes e Alagoinha do Piauí, atividades culturais, bailes carnavalescos, festas juninas e forró pé de serra, comemoração do Dia da Mulher, oficina de ovos da Páscoa, comemoração do Dia das Mães, Carteira Passe Livre, camiseta padrão do grupo, primeira mostra cultural, confraternização natalina, pais das crianças e adolescentes que estão participando dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, palestras informativas, oficina de artes, confraternização, comemoração do Dia da Mulher, oficina de ovos da Páscoa, comemoração do Dia das Mães, grupo infância feliz e um fortalecido serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, baile carnavalesco social folia, atividades esportivas, campeonato de futsal, oficina de ovos da Páscoa, palestras informativa, educação e saúde, abuso sexual, mobilização de internacional de combate ao abuso e exploração sexual contra as crianças e adolescentes, atividades sócio-recreativas, atividades culturais e artísticas em comemoração aos 60 anos de Itainópolis, mobilização pelo combate a dengue, comemoração do Dia das Crianças, confraternização natalina, essas são ações realizadas pela Secretaria Municipal da Assistência Social e Cidadania no ano de 2014, no município de Itainópolis, e 2015, viremos com muito mais realizações, Prefeitura Municipal de Itainópolis. Legenda Adriana Zanotto